Eu acho que é o momento da gente fazer o diálogo, os comentários, e como você não vai estar à tarde, eu não poderia deixar de perder essa oportunidade. Lá no Estado do Arte, a gente realmente está conseguindo avançar nessa política, porque é um trabalho aí há vários anos, e recentemente, na semana passada, a gente conseguiu concluir o processo de salvaguardas. Então, essa é a preocupação, na verdade, que a gente tem, porque enquanto a gente não tem esse diálogo, e esse trabalho conjunto com o governo federal, e é surpreendente porque isso não era feito assim, a gente construiu muitas coisas que hoje estão sendo colocadas na prática, e que foi construído conjuntamente, no esforço conjunto, quando a gente tem muito mais dificuldades maiores. E a gente não pode parar. Então, a gente construiu o processo de salvaguardas, acabamos de realizar a consulta pública, foi na quarta-feira, com o colegiado de três conselhos que a gente tem do Estado, e agora a gente vai entrar na fase de revisar a autoavaliação que nós fizemos, com as recomendações, e já trabalhar no plano de ação para a implementação das salvaguardas. Ou seja, como que a gente pode estar contribuindo para esse processo se vocês vão estar trabalhando num sumário das salvaguardas. E a gente vai estar agora rodando esse processo das salvaguardas. Outro ponto que é importante é que nós também estamos dialogando com a ABRAS. Nós trabalhamos toda a parte do cadastramento ambiental rural, o ACRE foi o piloto para essa plataforma, mas a gente também, no Estado do ACRE, a gente está trabalhando para que essas informações tenham a sua interoperabilidade. interoperabilidade. Então, a gente está trabalhando para cada módulo que vai ser construído, a gente tenha isso através de uma plataforma conjunta, né, e LABRAS é realmente hoje a nossa referência. A gente já tem um termo de cooperação técnica através da Secretaria de Meio Ambiente, e a gente vai estar trabalhando com os outros institutos para que a gente possa ter um sistema de monitoramento, relato, verificação, né, com a sua interoperabilidade. E o CAR vai ser um instrumento importante porque a gente vai estar cruzando todas essas informações. Então, esse tipo de diálogo que eu acho que a gente poderia estar dando uma contribuição grande do governo federal e ter essa, né, essa mão de via dupla aí para a gente poder estar avançando mais também para as suas submissões e contribuições. Então, eu queria ver, fazer um pedido aí para que a gente possa ter essa interrupção, para que a gente possa chegar na COP 20, num processo aí iniciado pelo aumento de diálogo, porque eu acho que a gente tem muito para apresentar. É uma COP que a gente fala que é uma COP amazônica, né, e que a gente gostaria de chegar, inclusive, num diálogo conjunto para apresentar aí para o resto do mundo. Obrigada. É auxílio de Mato Grosso, da Secretaria do Estado do Comerente. E aí eu fiquei nervosa, eu queria aproveitar a fala da Magalhães. E, então, é isso, eu ia falar para a Letícia, exatamente a mesma coisa, né, nós estamos já construindo, estamos discutindo, fechamos sete indicadores, nós estamos trabalhando com o REC. E, então, a gente queria exatamente saber como é que a gente vai participar. E o REC está tão avançado que ele já tem até o contato já com o REC, com o REC, né, e eu ia perguntar para você exatamente isso, então, a gente está meio por fora dessa história, a gente queria saber um pouco mais sobre esse sistema que você falou de monitoradinho, e tal, e a gente queria também participar. Primeiro, obrigado, Letícia, obrigado, Greiton, Maria, no seu nome do IDESAM. E a minha colocação é no sentido aqui, parte como IDESAM, como organização da sociedade civil, que o Carlos mencionou bem, esteve envolvida na construção de políticas e programas e projetos de rede, tanto em nível federal, quanto em estadual, como em nível de projeto mesmo. A primeira colocação seria, assim, do lado do nosso papel como facilitador do processo de ESCF nos seis estados que acompanham o ESCF na Amazônia, Letícia. Aí, realmente, é um comentário até meio que desesperado, de ver a dificuldade que os estados que hoje estão na frente, na linha de frente da redução do desmatamento e agora de aumento do desmatamento, tem em se articular com o governo federal na construção mais ativa e no fortalecimento que, inclusive você colocou, é difícil de se abrir esse espaço dentro do governo federal saindo do Ministério do Meio Ambiente. O que isso tem levado, infelizmente, a uma enorme ciclagem de equipes dentro dos órgãos de meio ambiente que hoje estão à frente dessa discussão sobre rede, é um desânimo em relação a muitos governadores, como o Eindel Abril, que muito bem era uma iniciativa onde os governadores estavam na linha de frente do rede, pois viam nele uma grande perspectiva, assim como o Brasil, há cinco anos atrás, uma grande perspectiva de aliar a redução do desmatamento com o desenvolvimento econômico, essa compensação veio, a compensação pela redução do desmatamento veio muito aquém do que se esperava, tanto para os estados quanto no Brasil como um todo. Mas o fato é, se separados somos mais fracos, porque de fato essa união, a gente não consegue promover essa união, e com ela construir de fato uma agenda mais forte para o rede no Brasil, porque senão o que de fato vai ser um caminho cada vez mais divergente, você já tem estados com leis criadas em nível estadual, leis dessas que não vão ser descriadas da noite para o dia, os estados estão convencidos em implementar seus programas, porque não houve uma regulamentação em nível nacional. Então, como que a gente faz para unir esses esforços e de fato fazer com que o rede vire realidade? Porque de fato, de não virando realidade, todos perdemos. A região amazônica, todo mundo aqui está, é uma região hoje que gera menos de 10% da economia nacional, enquanto continua assim, ela vai continuar sendo religada pelos diversos setores da economia que hoje definem a formulação de políticas para a região, estou falando do setor de infraestrutura, de energia, de transportes e assim por diante. E a gente acaba perdendo espaço, fica aqui tentando construir um negócio, enquanto que, vamos dizer assim, o inimigo é muito maior. E aí fica essa colocação. De fato, Netice, aí assim, pontualmente, já que eu vou apresentar um pouco disso no meu canal, mas acho que você já não vai estar mais aqui, de fato, hoje existem limitações sérias na captação de recursos via Fundo Amazônia, e eu acho que abrir um canal de captação de recursos com base em rede via estados só tem a contribuir para esse processo. Fundo Amazônia, o BNDES, claramente está demonstrando dificuldade em captar mais desse 1 bilhão que vem do ano do EG. Então, acho que por que a gente não alia esforços e fortalece estratégias para os estados e também captarem recursos com base na redução do desmatamento no Brasil, muito mérito gerou nos últimos seis anos. Eu sou a Brenda, do Amazon, então eu participei do painel técnico que a gente se referiu. Acho que talvez a minha pergunta, um comentário, especificamente sobre esse processo que você falou de construção de sistema, apoio de lagras, talvez, acho que um pouco da agonia que eu tenho, e a gente discutiu um pouco isso no painel, é que quando eu penso em sistema de informação de sala guarda, isso para mim não é apenas um programa de contador que vai puxar informação de outros sistemas. Isso é um conjunto de ferramentas que vão oferecer para você informação relevante para você fazer o seu sumário. Então, para mim, esse é o link do sumário com o sistema de informação. Realmente, o sumário não é um sistema de informação, mas uma vez que você tem o sistema, ele vai te proporcionar um sumário muito mais completo. Então, na época do painel, acho que a gente chegou a falar dessa questão de ah, é legal aproveitar sistemas que já existem, mas se for só isso, a gente não vai ter realmente um sistema de informação de sala guarda abrangente e que realmente vai falar o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de sala guarda relacionada a respeito dos direitos de comunidades tradicionais, eu não conhecia nenhum sistema que fale sobre isso atualmente. Então, é legal aproveitar a informação de outros sistemas, acho que lá a gente tem competência para fazer isso, mas como é que você agrega a esse sistema essas informações que não estão sistematizadas? E eu acho que aí tem um papel, como já foi colocado aqui, muito importante dos estados. Uma vez que você pode descentralizar essa coleta de informações, idealmente seria um processo mais envolvendo outras inscrições. Então, talvez o que eu queria ouvir um pouco é como vocês estão concebendo esse sistema. O que é o sistema? Na visão do MMA, se é uma coisa mais limitada a coletar informação de outros sistemas ou se vocês estão realmente pensando em algo mais para a gente, que ofereça oportunidades para que as pessoas interessadas possam oferecer inputs. E, finalmente, eu acho que essa questão de o que vem na frente, a ferramenta ou o objeto? Porque, para mim, me preocupa sair na frente fazendo uma ferramenta se você não sabe no que você vai colocar, qual é a informação que você precisa. Então, como é que a gente monta um sistema de informação sobre salvaguarda de rede, se a sociedade de rede, de fato, não está montada? Então, aonde ocorre esse link? Porque, se você não tiver um link, o sistema de salvaguarda, para mim, não vai cumprir o objetivo. Porque, para mim, um dos objetivos do sistema é dizer olha, está acontecendo isso, as ações de rede estão gerando esse tipo de impactos ou não, como é que a gente reproalimenta isso? Então, talvez, um esclarecimento melhor de como vocês estão pensando sobre esse sistema. Bom, eu vou começar com a Magali. E me corrija se eu esqueci alguma coisa da sua, mas não é que eu estava sempre coloquindo na hora de acessar alguma pergunta. E aí, eu vou juntar um pouco do que a Brenda falou. Enfim, vou falar do sistema e desse processo. As discussões sobre as salvaguardas foram, têm sido grandes no Brasil desde o princípio. Você acompanhou de perto mais do que eu. E essa definição, esse processo de entendimento das salvaguardas no contexto brasileiro, assim como deve ter sido no Acre, é um processo lento. As salvaguardas são muito amplas. Não existe uma definição fixa. Então, diferentes pessoas com quem você conversa têm diferentes interpretações das diversas salvaguardas. Você fala no contexto amazônico que ela tem, uma interpretação diferente de um contexto do Cerrado, ou até do Pampa, enfim. O engessamento das salvaguardas também é algo prejudicial. Então, foi todo um processo de amadurecimento, eu acho, tanto para a sociedade civil, como para os estados, como para o governo federal. E aquele relatório de levantamento ajudou muito a amadurecer as ideias. Foi só mais nesse sentido que eu estava comentando. O sistema, a gente ainda não... O que aconteceu foi o seguinte, contando a história passo a passo. O SICAR estava sendo implementado pela equipe do Deus Dará, já com dinheiro destinado a isso, já com um contrato feito com a Abras, tudo pronto. Enquanto que as propostas que a gente vinha coletando, e as ideias que eram desenvolvidas sobre o sistema de formação de rédeo, não tinham respaldo em recursos ou nada assim. O que a gente tinha identificado como uma necessidade inicial era de estudar os sistemas existentes mais a fundo para entender quais são as informações disponíveis, para depois definir qual que vai ser a informação que é ligada de cada um dos sistemas e qual a informação adicional necessária para compor esse sistema. Eu concordo plenamente com você, né? Existe um sistema de informação de salvaguardas, existe o sistema de salvaguardas, né? Tipo, a forma como as salvaguardas são implementadas. No relatório do México, inclusive, que eles submeteram a análise, eles fizeram essa distinção muito clara, que é muito interessante, né? Você tem um sistema de salvaguardas. Esse conjunto de leis, esse conjunto de instrumentos que fazem com que as salvaguardas sejam implementadas. E tem o sistema de informações, que é essa plataforma que a gente está tratando. Eu concordo com você, em um estágio ideal, o próprio sistema de informação, aí a ferramenta mesmo, ela pode ser utilizada, inclusive, por diferentes partes interessadas para gerar seu próprio relatório. Eu tenho interesse no cerrado, em recomposição, em parques, em comunidades tradicionais, eu quero um relatório do ano tal a tal, eu gero meu próprio sumário. O sumário não vai ser representativo de tudo o que é o sistema de salvaguardas do Brasil. A ideia seria que, em algum momento, essa ferramenta fosse, idealmente, suficiente para gerar vários relatórios para diferentes fins. Mas, a situação é que a gente está no estágio muito incipiente, de estudar mesmo, de entender quais são os sistemas existentes, quais são as informações que me são relevantes, como traduzir essa informação para o que eu preciso para a rede. Também é diferente a forma como a informação é utilizada, né? E, a partir disso, ir construindo o sistema. Nós estamos no passo zero do sistema, que é entender onde estamos. E, depois disso, o processo vai ser construído, vai ser construído com os estados, com as orientações da sociedade civil, como um todo. Agora, nesse primeiro momento, onde apresentamos os resultados do Brasil, há uma necessidade de apresentar o estado da arte das salvaguardas, e não do sistema, de como as salvaguardas foram implementadas. A estratégia nacional é uma orientação maior, voltada para a mudança do clima, mas que bebe dos planos de ação que são as ações de implementação de rede do Brasil. Rede do Brasil é o PPCDAM, é o PPCRATO, são os PPCDs. Assim como no Acre, apesar de eles terem toda uma estrutura voltada para a rede, eles têm toda uma estrutura também voltada para os planos de ação. E é assim que é no governo federal também. Você tem os planos de ação que contém o dia a dia, a implementação de ações que levam ao resultado, e você tem, por um outro lado, uma série de requisitos, e de um lado mais voltado para o incentivo também, para a parte do comentário, que é a parte de rede. Então, uma coisa não exclui a outra, as coisas seguem juntas. E dentro da implementação do PPCDAM já existiam uma série de leis, de instrumentos e mecanismos que garantiam que não haveriam impactos negativos em várias áreas. E essas são as salvaguardas como a gente está tratando nesse momento. É o que a gente tinha no fundo Amazônia. E aí também tem essa distinção. Ah, são as salvaguardas das ações que levaram ao resultado, ou as salvaguardas do dinheiro que foi captada enquanto o dinheiro réde. Que aí seriam salvaguardas do fundo Amazônia. A gente resolveu, no primeiro momento, apresentar as duas. Não tem orientação. E aí o fundo Amazônia, que também foi construído a salvaguardas de um jeito muito incipiente, não é muito instituído mesmo no fundo, mas foi um primeiro passo também, breve dos princípios e critérios que foram definidos pela sociedade civil. Não é ideal. A gente não está falando de um relatório que é ideal. A gente está mostrando o que tem espelho nas salvaguardas dentro das ações que foram implementadas até o momento. No futuro, por exemplo, o sistema vai ter que desenvolver algum tipo de questionário para os projetos que são financiados pelo fundo Amazônia, para que informações específicas dos recursos que são investidos em ações réde, a partir do empolgamento do resultado, tenham informações que alimentam o sistema. Essas informações não existem em lugar nenhum. Então, assim, só para dar um panorama geral, eu acho que não responde a todas as perguntas. Nós não temos todas as respostas. Nós sabemos que nós não temos todas as respostas. O que aconteceu foi um momento de oportunidade. Havia um contrato entre o MMA e Lavras para a construção do SICAR. Viu-se no SICAR um dos sistemas que proveem informações muito relevantes para o SISRED e um acordo assinado para desemposto de recursos. Quem já trabalhou, quem trabalha nos Estados, quem já trabalhou em governo em geral, sabe da dificuldade do uso de recursos orçamentários para qualquer coisa. E aí, nessa opção de descentralização, um acordo já pactuado, foi fantástico. Então, juntou a ocasião e a oportunidade para que fosse dado esse primeiro passo. Não que o sistema de informação tenha que vir antes da implementação de salvaguardas. Existem instrumentos, leis e mecanismos que já são implementados. Exemplo dado, por exemplo, do fato de quando a Celeste O'Green veio ao Brasil e assinou contratos com os indígenas, apesar das pessoas não saberem o que é especificamente, o que estava acontecendo e tal, infringir a Constituição Federal, os mecanismos foram acionados e houve uma resposta. Talvez não a melhor resposta com a agilidade que fosse necessária, mas existem mecanismos e existe um sistema que tem uma reação quando são infringidos direitos. E isso é importante de ser retratado também. Porque RED é uma coisa que surgiu, mas não é uma coisa que surgiu do nada no Brasil. A gente já vinha implementando RED, a gente já tem um histórico, a gente não está começando do nada, como alguns países africanos e outros. Então, essa participação tem que ser construída junto mesmo. A gente tem muito a aprender do Acre e de outros sistemas estaduais que venham a ser construídos. Agora, uma ressalva importante, o Brasil não adotou uma abordagem jurisdicional. O Brasil não adotou uma abordagem jurisdicional. Então, o sistema de salvaguardas não vai ser um mestre de sistemas estaduais. Você, enquanto Estado, não precisa de ter um sistema de informações para que as suas informações contem com esse sistema. Foi uma opção adotada antes mesmo de eu trabalhar pelo governo federal de não se adotar a abordagem jurisdicional. A abordagem é subnacional, por bioma, levando em consideração os planos de ação, mas ela não é jurisdicional. A ideia é que o governo federal assuma grande parte dos custos que em muitos países são assumidos pelos Estados. Quem está apresentando o nível de referência do Equador, o consultor também tem contato direto com eles, e eles também, nessa parte de salvaguardas, estão muito desenvolvidos. O consultor cobrou do Equador para a concessão da liga de referência meio milhão de dólares. Meio milhão de dólares. Foi uma coisa desenvolvida pelo grupo técnico, pelo MMA. Enfim, a gente está tentando assimilar esse custo. A ideia é que o dinheiro que seja reinvestido, que vá para os Estados, que vá para as iniciativas, seja efetivamente investido em ações que levam à redução do desmatamento, e não em aparatos e sistemas e, enfim, coisas a serem discutidas na Comissão Nacional. O que é necessário? O que leva a efetiva redução ao desmatamento? O que leva ao resultado? O desânimo com o RED é geral. A gente também ficou muito desanimado. Tanto que você vem de uma equipe que eram quatro, foi para dois, de um tema que, em alguns momentos, eram tratados pelo secretário e pela ministra, depois eram tratados por analistas ambientais. A gente passou pela mesma coisa que os Estados passaram. E isso vem de uma falta de definição que não é nacional, é uma falta de definição internacional. O RED é um mecanismo internacional. A falta de uma orientação internacional, também houve um recurso do próprio governo federal de entender se ali existiu uma oportunidade ou não. A partir dessa definição, em novembro, viemos com todo o gás para implementar as orientações que foram dadas no nosso OV. Está aí a minuta de decreto para que seja assinado. Só que as coisas não acontecem da noite para o dia. Houve também um certo cuidado na falta de uma orientação internacional para não seguir muito à frente, para não passar exatamente pelo risco que você estava falando. Se você criar todo um sistema de rede, se você criasse um sistema de rede em 2007, em 2008, você não teria um sistema que poderia responder as demandas que foram dadas pelo Marco de Bastardo. Você basicamente teria que recomeçar a fazer. Então, a opção foi ser cauteloso, esperar uma melhor definição. E assim que ela veio, ela veio em novembro, ela já começou a ser implementada em fevereiro. Eu acho que é uma resposta extremamente rápida a uma definição que foi dada internacionalmente. Agora, o inimigo maior não é quem está tentando fazer essas coisas, o inimigo maior é a falta de recursos. Pode ser por uma falta de capacidade de adaptação, eu concordo com você, a gente não sabe. Mas o que a gente vê, mesmo dos doadores que estão aí, mesmo a Noruega, está em uma retração. Uma não disposição a pagar pelos resultados, mas não tira, que é onde a gente tem os resultados. Eles querem os resultados cada vez mais frescos, que é pagar por 2013. Ele não quer pagar pelo acumulado. Então, por mais que a gente tenha um potencial de captação gigante, e daí que eu fico também meio assim com a crítica que vem, que veio de várias organizações. Ah, o ajuste devia ter sido mais severo. Se o ajuste do nível de interesse for mais severo, a gente não tem dinheiro para captar, entendeu? Agora, se a gente não fizer ajuste nenhum, a gente não tem um sexo a fio para captar, entendeu? É sempre um meio termo agora. Quando tudo estiver pronto, quando o resultado estiver reconhecido, estiver lá no portal de informações da NFCZ, o Brasil reduziu 2,9 gigatoneladas, entre 2006 e 2010, e a gente apresentar só esse resultado e não apresentar o mais fresco para pagamento, será que o dinheiro vai vir? Aí nós vamos testar o modelo. Se o dinheiro não vier, é sinal de que REDES sempre foi uma expectativa, uma ilusão que nunca se materializou. Também tendo em base essa estrutura nacional para empreender esforços de captação mais fortes. Agora, 20 milhões aqui, 10 milhões ali, com resultado. O Fundo Amazônia captou 3% desse total. 3% é muito pouco. Agora, esse dinheiro está aí? Não sei. Não sei se eu respondi a tudo, gente, desculpa. Como você agrega as informações aqui? É, então, aqui vem à frente, a ferramenta e o objeto. É complicado, né? Mas quando a oportunidade surge para você começar a modelar a ferramenta, a gente também não podia perder essa oportunidade de entender as informações que existem no sistema, de já fazer a interoperabilidade com o cargo, que esse cargo é um instrumento fundamental. Porque os processos tomam tempo, né? Assim, não é, ah, eu quero criar hoje e esse ano o negócio sai. Essa parte da burocracia te consome muito tempo, né? Então, a gente está tentando comer pelas beiradas e de todas as beiradas. O objetivo é chegar no centro e ver o dinheiro aparecer e passar o dinheiro para todo mundo. De fato, a gente tem condições, os Estados têm as condições de ajudar o governo federal nesse processo de captação. E mais ainda, nós temos condições de executar o que já foi captado, que é uma grande dificuldade da forma como está montado hoje o processo de captação do Fundo Amazônia. E isso é uma discussão que a gente tem nos Estados, dentro do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, a gente briga constantemente. Porque é inadmissível que somos nós os responsáveis direto pela redução da emissão que o Brasil hoje está conseguindo captar, esse pouquinho que está ainda captando, mas é em função da Amazônia. E nós temos os Estados, temos que estar apresentando projetinhos que demoram dois, três anos para serem aprovados por uma equipe altamente burocrática do Fundo Amazônia, que não é uma equipe para o Fundo Amazônia, é uma equipe do BNDES que tem a mentalidade de banco exigindo coisas como se a gente estivesse pegando um empréstimo. E isso a gente bate muito, porque a gente tem condições, sim, de ajudar a captar mais e também de executar mais. Desde que a proposta que os Estados fizemos ao governo federal, que depois saiu a publicação que a gente chama popularmente do livro roxo nosso, que é a proposta que a gente encaminhou para lá, que oficialmente, Letícia, a gente não teve nenhuma resposta ainda. Então, eu fico feliz, fico contente até na sua apresentação, naquele quadro de governança, que você diz, olha, isso aqui a gente mudou em função da proposta da contribuição dos Estados. Só que eu fico me perguntando, tudo bem, mas qual é a garantia de que o que a Letícia está apresentando agora, de fato, os chefes lá em cima dela implementem, né? Porque não tem nenhum documento dizendo, olha, a gente vai incluir os Estados aqui nessa comissão. Lá, vocês se unirem, você tem essa informação de que vai ser, mas... Então, mas tem um documento dizendo que, detalhando, que vai ser com os Estados, essa comissão vai estar com os Estados, porque a gente não recebe nenhum documento, né? E aí a gente fica nessa... Eu fiquei, quando eu vi, eu fiquei. E quando você apresenta que a oportunidade que vocês tiveram com labras de descentralizar a questão da execução desse recurso, porque a gente sabe que a questão orçamentária é complicada. Mas, uma vez, eu fico feliz, porque vocês estão sentindo na pele o que nós estamos sentindo em função de captação e de execução do recurso do Fundo Amazônia. Então, vocês estão descentralizando para labras, que é mais ágil, que consegue implementar uma necessidade para o sistema. E aí a gente está também pedindo isso. Vamos descentralizar, vamos descentralizar a captação, vamos descentralizar a execução, que aí a gente consegue ajudar e se ajudar. É isso que a gente espera com a nossa proposta, que venha uma resposta que o governo federal olhe, analise, que nos ajude a nos ajudar e ajudar também ao governo federal. O Fundo Amazônia, agora, é que está conseguindo essa negociação dos projetos indígenas. com o Acre, com o recebimento do recurso do GFW, por pagamento de resultados, nós liberamos até esse ano 5 milhões para os indígenas. Entendeu? Eles estão felizes, estão executando. E o próprio Jaime da FUNAI falou assim, poxa, e como é que vocês fizeram? A gente fez edital, mas a gente diminuiu tanto por conta da capacidade de execução. Então, quer dizer, é a experiência que o Estado, ele falou, poxa, mas a gente podia ter trocado essas informações. Pois é, mas, e aí não teve o diálogo. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse ponto é importante, né? Falhão. Esse ponto é importante porque isso pode, não é só não termos dinheiro, mas, às vezes, sem dinheiro, a gente pode fazer mais. Por quê? Porque nós temos aí as lições aprendidas, as trocas de informações e a gente pode se multiplicar enquanto força tarefa. Eu queria voltar no ponto da governança, que é o ponto que mais me preocupa. Eu tive aqui, até por coincidência, olhando as nossas partes, os nossos trabalhos passados e hoje, dia 12 de novembro, né? De 2014. No dia 12 de novembro de 2012, nós fizemos a última reunião oficial com o governo federal, o senhor Carlos Klink, lá em Macapá. Ou seja, hoje, está fazendo dois anos no aniversário que a gente fez essa reunião. Desde lá, a gente não teve mais resposta. Mas eu não queria personalizar isso, viu, Letícia? Pelo contrário, eu quero despersonalizar essa discussão. Acho que você colocou muito bem aí. Até um pouco da dificuldade que você fala, é o que a gente sente um pouco também no Estado, a questão de institucionalizar os temas, de ter equipe, enfim, de ter musculatura para trabalhar continuamente e tal. Então, eu entendo bem isso. Mas a gente continua tendo um problema sério de governança, né? Você falou na apresentação que os recursos do Rédio, eles não passam por aquele desenho coloridinho, curtinho, eles não passam pela Comissão Nacional de Rédio, toda essa história de recursos, de alocação. Mas eu não entendi. Como será? Tem o Comitê Interministerial de Mudança do Clima ali dentro da Comissão Nacional, essa discussão que quem é a Comissão Nacional? Não ficou muito claro para mim? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você falou que a estratégia nacional está nesse momento no gabinete da presidente, né? Então, assim, eu não sei bem qual o teor disso, é um decreto, um decreto, assim, na minha ignorância jurídica, também tem gente que vê procuradora do Estado aqui, acho que o decreto regulamenta alguma coisa, né? E, assim, qual é o nível de profundidade da regulamentação da estratégia nacional? Porque eu volto a dizer, isso é uma coisa que eu falo e tenho colocado inclusive para o secretário. O modo como vem sendo tocada a coisa, a gente não tem uma estratégia, uma proposta de estratégia nacional, a gente tem uma estratégia federal, que o nacional não existe. eu acho que é uma questão que a gente tem que despersonalizar, porque eu acho que é um tema que a gente precisa refletir, os Estados Unidos da Tio, eu acho que é uma questão de impacto federativo, uma crise do impacto federativo que existe no país. Não é uma questão de Letícia, de Wendell, de Grayton, de ninguém, eu acho que é uma questão supra pessoas, né? Então, assim, esse é um ponto também. Eu não sei qual o teor desse decreto, como ele está agora, porque eu sei que às vezes sai de vocês de um jeito, mas sofre alterações, então a gente não sabe, talvez seja uma caixa preta aí. E último ponto, Letícia, só aproveitando a tua fala, assim, eu discordo um pouquinho, eu vou discordo um pouquinho dessa questão de, me pareceu, se eu entendi bem, que vocês consideraram essa questão da alocação ou da captação ser feita pelos Estados, vocês consideraram que, poxa, mas isso já é difícil, isso ficar na mão dos Estados, uma vez que o recurso pode cair no tesouro público, isso fica difícil de ser operacionalizado e tal. Então, assim, a minha questão é, hoje existem mecanismos financeiros privados ou cancelados pelo Estado que podem funcionar muito bem. A gente tem o exemplo da compensação ambiental no Rio de Janeiro, por exemplo, com o Fumbi. Então, assim, acho que isso não é motivo para a gente deixar de lado qualquer possibilidade de captação via Estado. Então, esse é só um comentário, na verdade. Mas as questões, as duas questões são em relação a essa Convenção Nacional de Rédito, que me pareceu pouco, é pouco claro, onde estão os Estados dentro disso, porque no teu desenho me parece que os Estados estão só no cantinho inferior direito da locação, captação não, mas a locação, enfim. E a outra questão da estratégia nacional, para mim, já sendo uma caixa preta. Compartilhando aí da suposta ignorância legal do Wendel, também compartilho, e daí vem a minha pergunta. Se eu me lembro, em 2012, o senador Eduardo Braga submeteu ao Senado para aprovação um projeto de lei que regulamentava, em 2009, que regulamentava um mercado de Rédito. A pergunta que eu faço, Letícia, é o seguinte, como que está a tramitação desse projeto de lei? Ele ainda está tramitando? E se está, como é que ele se enquadra na estratégia nacional de Rédito? Ou como ele conflita com a estratégia nacional de Rédito? Obrigado. Vou começar com essa questão da captação descentralizada. A questão, eu nunca falei que os estados têm dificuldade de usar recursos, eles vão ter dificuldade de captar. O que eu falei é que não existe consenso do governo federal sobre a possibilidade de aprovação dessa captação descentralizada. Essa possibilidade é vista com receio por alguns ministérios, dados outros instrumentos legais, que a executada do FIEX e outras instituições que determinam que essa entrada dos recursos de fora teriam que ter esse crivo do governo federal da área de lidamento público, etc. Fogem a minha jurisdição, eu sou, eu não medico essa área, mas existe essa, esse receio por parte de alguns ministérios. Então, se a gente insistisse em deixar com letras vermelhas piscantes na estratégia nacional, como a gente queria, dessa possibilidade de descentralização, a estratégia não seria encaminhada. Então, num compromisso de um consenso político, essa definição mais clara passou a ser prerrogativa da comissão nacional. Então, a estratégia nacional nem fecha, nem abre essa possibilidade. ela deixa como decisão dessa comissão nacional. E aí, eu vou passar para as perguntas dessa regulamentação desse decreto. Então, o que esse decreto faz? Ele tem, a exemplo da estratégia nacional de defesa, que é aquela estrutura, ele tem, o início dele é sobre a criação dessa comissão nacional. Ele aprova a estratégia nacional, mas a estratégia nacional praticamente não tem nada, porque foi muito exasneado nesse processo de discussão e conceito. O que ele faz efetivamente é criar essa produção nacional e dar a ela a prerrogativa de definir os princípios, critérios, direitos e regras para que seja feita a captação. Então, quem pode captar, com base em quais regras, quanto recurso pode ser usado depois, enfim, todo esse círculo vai ser definido pela comissão nacional, até porque ele é geral, ele cria a comissão, ele dá a ela essas atribuições e ela então teria a prerrogativa de definir como isso vai ser feito. Isso acabou sendo a decisão no final por várias razões. Primeiro, que não teria como um decreto de cara já definir essas regras, não teria legitimidade para isso, seria uma coisa e outra porque naquele momento se você entrasse muito nesses detalhes ia virar o royalty verde e a gente não ia chegar a lidar nele. Então, estrategicamente pensou-se é melhor então criar essa estrutura com legitimidade para isso e ela então define essas regras seguindo determinações e interesses das áreas fáceis que vão ali participar. E aí eu entro então nessa participação. Na comissão nacional estão os principais ministérios que acompanharam e que desenvolveram o tema de até hoje que são o Ministério da Fazenda Ministério das Estelas Exteriores MMA MCTI e dois representantes dos estados e aí não é só da Amazônia a serem indicados um representante de municípios a serem indicados e um representante da sociedade civil. Alguns ministérios e algumas pessoas não queriam que essa comissão nacional tivesse e outros representantes que não fossem que vão começar um ministerial isso já foi uma luta também. Enfim, você sabe como é essa superação. Mas acho que a gente chegou num arranjo interessante que tem a participação. Se isso já for aprovado já vai ser um mega avanço assim dado o contexto político e enfim e aí eu entro um pouco nessa pergunta que foi feita pelo Sano. Esse PL que você mencionou que está no Senado do Eduardo Braga e um outro irmão dele que é o da deputada Reberto Garcia foram apresentados num momento muito diferente. Você não tinha nem mesmo a decisão de Cancun. Então eles adotam uma abordagem que foi eliminada na convenção e tinha uma série de problemas legais relacionados a ele como por exemplo a criação de um órgão do executivo pelo legislativo num ato que não era de iniciativa do executivo. Então ele não seria ele estava fugindo da incumbência dele. Então eles estão parados ou eles estão atrasados no tempo com relação às decisões internacionais e eles têm uma série de problemas legais associados a eles. Eles são iguais. A ideia seria que o processo seria mais celerice para evitar as suas câmaras e depois serem juntados. Há notícias que eu tenho e que estão parados. dada o avanço no executivo que a gente está atentando agora é também conversar com o legislativo. A gente estava na porta como eu falei antes não só com os estados mas com todo mundo na pauta de tempo e as semanas e agora a gente volta para o processo de diálogo não só com os estados com a sociedade civil mas também com os membros do legislativo para conversar sobre esses péss e haver uma colaboração. Isso ainda é muito incipiente. A gente tentou fazer o agendamento com a deputada Rebeca essa semana mas as agendas dele estão terríveis nesse momento pós-eleição que estão a ser definidas. O que o Greta falou é verdade. O que a gente tem aqui é uma proposta. Pode criticar mas é um avanço que assimila várias das demandas que foram feitas. Mas pode ser que nem isso seja aprovado. não tomem isso como certo. É engraçado porque em alguns momentos até com os ministérios as pessoas fazem referência. Na versão 15.6 da Estratégia Nacional vocês faziam referência a isso e isso não está mais... É assim. É um processo de quatro anos houveram várias lições mudaram o tempo nada ainda está estabelecido como definitivo. Com relação à pergunta do Mariano sobre abordagem de jurisdicional isso é uma coisa que está em uma série de documentos mas que não é regulamentada mas que a Estratégia Nacional já traz. Então se ela for aprovada ela já claramente fala que é uma abordagem subnacional ou pior não jurisdicional. ela não impede mas ela não reconhece ela não vai a distribuição de recursos em princípio não vai ter como critério isso então cada Estado tem autonomia também para desenvolver o que quiser agora é uma questão de análise do próprio Estado do custo benefício de fazer isso o que ele ganha com isso se for de benefício dele ele escolher fazer não tem nada que peça acho que nem poderia legalmente haver algum tipo de instrumento que impedisse os Estados de estabelecer instituições a estrutura de governação do próprio Estado ele só não dá legitimidade para isso o último comentário Letícia e demais a gente vê que nós temos um plano safra que destina milhões de reais para desenvolvimento da agricultura nós temos um plano ambiental eu diria o seguinte é necessário o plano safra com certeza mas assim no contraponto a partir do momento que a gente incentiva a gente vai ter problemas de incremento de emissões não tem um contraponto de recurso que não seja fundo da Amazônia para a gente conseguir fazer uma mitigação desses incrementos outro ponto nós temos medidas de redução de imposto de IPI para aquisição de carro de veículos mas nada nem um fundo é criado por exemplo da inscrição de petróleo do pré-sal do que seja para mitigar essas ações de fato destinadas de forma clara de forma simples para que os estados consigam implementar essas ações então isso a gente está discutindo a gente apresentou isso na carta da Amazônia para o Rio Mais 20 então essas questões todas que nós temos aqui tem tudo a ver tudo em casa porque a gente de fato está aqui querendo ajudar então a gente quer ser ouvido de forma mais transparente de forma mais clara para contribuir em todo o processo só falar uma coisa aqui lá agradecer o convite mais uma vez me desculpar por não poder estar aqui o tempo inteiro mas final do ano a agenda é bastante atribulada e dizer que há pressão vocês vão se desculpar não precisa se desculpar o papel é esse a gente está cada um no seu papel aqui o que a gente quer todo mundo aqui quer é a mesma coisa contribuir para a conservação das florestas acho que a gente não pode perder isso de vista e eu conto com vocês essa pressão que os estados fazem para a rede entrar na pauta para a rede entrar na frente isso nos ajuda agora ela tem que ser direcionada também para os lugares certos eu acredito nem adianta só ficar aqui as cartas que são enviadas por exemplo são os ofícios super importantes e agora precisam ser direcionados para um outro nível para a presidência para os outros ministérios a gente conta com vocês com os estados e com a sociedade civil para que essas iniciativas avancem a estratégia nacional é ideal? não eu vou ser a primeira a falar que não agora ela é um passo fundamental para a gente ter a legitimidade para tratar com os temas que desde que eu entrei no ministério o máximo que a gente faz é ter um workshop e reuniões que muitas vezes não tem encaminhamento então é uma oportunidade para criar espaços legítimos para que sejam efetivamente decididas as regras e diretrizes para tudo que a gente vem conversando nos últimos quatro anos seja implementado então vamos em frente vamos pressionar e estamos juntos para fazer isso acontecer e sigo à disposição vou deixar alguns cartões com a Luísa porque aí tem meus contatos mais específicos se tiverem qualquer dúvida eu fico sempre à disposição e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri